E é isso aí galera, vamos agora de Project Cars 1 Enquanto não sai o Project Cars 2, a gente nunca sabe quando que vai sair o Project Cars 2 Se vai sair no meio do ano, no final do ano Então vamos jogar o Project Cars 1, que é um jogo muito bacana Tem vários carros, tem várias pistas É um jogo muito bom, muito bom mesmo E vamos lá Vamos aqui em corrida solo O carro já até escolhi galera Essa BMW M3 GT4 Tem muito carro bacana aqui, mas eu vou com essa BMW aqui A pista eu vou jogar em Autódromo de Dubai Até falei errado aqui cara Autódromo de Dubai, GP, vamos lá então Você que está chegando agora, se inscreva no meu canal Deixa aí o teu like, deixa o teu comentário E compartilha aí com seus amigos no Facebook Aquele amigo seu doidão que gosta de jogos de corrida Vai lá, fala pra ele Compartilha lá Ativa o sininho também aí pra você não perder nenhum vídeo Olha só cara, o carro todo prateado E foi dado a largada E foi dado a largada Vamos lá Tô avançando aqui, pegando Segundo lugar Cuidado que eu não quero fazer merda Aqui Autódromo de Dubai Ai, caramba Ai, 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 ai Não, eu não quero ser o Dick Vigarista não Não quero ser o Dick Vigarista, mas sinto muito Tive que passar aquele cara ali, Zé Auela, andando muito devagar Vamos lá Vamos lá, duas voltas aqui Estou muito ansioso pro Projeto de Cas 2 Tomara que lancem logo esse jogo Muito bacana Olha, quase que eu vou Olha só, olha só Quase que eu vou direto, mano Levando a galera aí Que eu diminui um pouco o ritmo Nos vídeos Não tô lançando o vídeo toda hora Mas o canal não tá morto não, hein Eu não parei com o canal não, galera Nem desanimei Só que tem horas que a gente tem que dar uma freada, né, cara E encarar a realidade Mas muito obrigado a você aí Que... Ai, ai, ai Muito obrigado a você aí Que se inscreveu no meu canal Seja bem-vindo E vamos lá Estou em primeiro lugar Oh... Bacilei aqui nas marchas Ih, que droga, mano Botei a primeira Botei a primeira Me enganei aqui nas marchas Realmente não dá, cara Pra dirigir e ficar falando ao mesmo tempo Narrando Não dá, mano Não dá É difícil Você perde a concentração Vou ficar calado agora Vou ficar calado Não vou falar porra nenhuma Dá licença, mano Porque eu tô puto agora Agora eu tô puto Vou deixar eu recuperar aqui a minha posição Eu tô puto pra caramba Olha só, cara Caraca Porra, mano Tá de sacanagem É sim, cara Como você começa a errar Você erra toda hora É uma sequência de erros Tá, estamos de olho no pódio Eu tô me atrapalhando aqui Não sei se eu consigo pegar pelo menos o terceiro lugar Agora eu fiquei puto, mano Agora eu tô veloz e furioso Nada a ver, mano Aí Tchau Tchau, filhão Vocês ficaram rindo de mim Porque eu rodei ali Fiquei pra trás Tchau 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 Tchau, filhão Tchau, filhão Tchau, filhão Não, não Não deu Não deu Agora eu vou Tchau, filhão Porra, mas que curva cabulosa, mano Tchau, filhão Tchau, filhão Tchau, filhão Tchau, filhão Tchau, filhão Tchau, filhão Mano, aqui é Speed Race, né, mano Pô, vocês estão pensando aqui também Speed Race Speed Race Pegando o primeiro lugar É o primeirão 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 Ai, ai, galera Carro bonito, né Prateado E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Um forte abraço a você que assistiu Não se esqueça de se inscrever no canal Deixa aquele like aí bacana Falou Até a próxima Valeu Fui Tchau, filhão Tchau, filhão